Quando Deus mandou o povo para o deserto, olha só gente, a prova era entre eles e Deus, não era dos amorreus, dos cananeus, era entre os israelitas e Deus. Gente, é muito lindo, eu me emocionei com esse comentário dessa moça. Irmã, Deus te deu o dom que é de costurar, te deu um trabalho digno e honesto, irmã, até quando você vai ficar pedindo dinheiro aqui, não crendo na provisão de Deus para a sua vida? Mas ela disse que Deus não quer que ela costure, Deus quer que ela fique mendigando. Vocês entenderam, amado, será possível que essa moça não bota a mente dela para funcionar? Como é que um Deus tão amoroso não quer que ela... Oi gente, e aí meu povo, eu não falei com vocês, que já sabe né, a live aqui, enquanto não tiver uma internet melhor, o que acontece é isso aí. A live fica caindo, mas não tem problema não, talvez eu, né, talvez, se vocês já viram, eu vou emendar uma parte na outra. E aí a gente foi para a rua, porque para a cidade, para morar lá, por causa, pelo fato de que Regis conseguiu um serviço lá e a gente não tinha moto, não podia ficar daqui para lá, daqui para lá, aquela coisa toda. Aí, dois mil foi vinte e um, aí a gente foi para lá, para a rua, fomos morar naquela casa, que se você não viu, se o pedaço da live não estiver aqui, o outro vídeo foi a live que caiu, né, ficou uns minutos aí, então você pega lá o começo lá na live, a última live. Então, o que é que acontece? Aí a gente ficou nessa casa, depois o dono também estava com negócio de família, querendo vender, a gente foi para a última, dessa daqui, a anterior a essa. Aí a gente ficou lá, morando nessa casa e pedindo a Deus, né, a gente pensando assim, muitas propostas a gente teve para viajar, para trabalhar fora, mas aí como é que a gente vai morar em um lugar fora, se a gente não tinha onde deixar nossas coisas, mesmo pouca que nós temos, a gente não tinha onde deixar. Então, como era que ia ser feito, né, eu ia deixar minhas coisas, pagar aluguel para deixar as coisas num lugar trancado e vocês observarem aí lá no Mais Um Dia com Carta, a casa era bem grande, era ampla, onde você vê, né, Mocotó, mas mamãe correndo, minhas gatas e tudo. E aí Deus providenciou, quando o Regi sempre estava vindo aqui para a rua, para a casa do amigo da gente aqui, fazer serviço, e aí ele disse, ó, Regi, tem um terreno vendendo ali, mas a gente não tinha um centavo na mão, né, gente, não tinha. Aí, a gente pegou, chegou, foi, é, Regi foi ver, aí mandou, ó, minha linda, tem esse terreno aqui vendendo, o terreno é tanto e tal, e aí eu disse, ó, vamos orar, né, porque para Deus nada é impossível, eu não fiquei fazendo jejum de esté, fazendo jejum de nada, não, né, a gente simplesmente usou a nossa fé. E aí a gente pegou o telefone, Regi foi, ligou para o rapaz, que é o filho e a mãe, aí ela disse, ó, o terreno é tanto e tal, o terreno que ela comprou mais de 15 anos atrás, ainda estava no mesmo valor que ela estava vendendo, né, e foi Deus mesmo, sabe por que, gente, foi Deus? Deus, porque terra e carro, né, eles, é, o carro acho que não, né, mas a terra, ela valoriza e casa, melhor dizendo, terra e casa, quanto mais passa o tempo, valoriza, é diferente de um celular, de um carro, que vai perdendo, né, a qualidade, vai passando o tempo, mas terra não é assim, casa também não é assim, principalmente se você reformar, mas Deus estava no controle de todas as coisas. E aí foi quando a gente resolveu, né, fazendo o serviço dali, daqui, né, Regi também tomou um empréstimo para poder a gente fazer o que, é, comprar esse terreno, aí foi quando ela tinha pessoas na frente, aí a gente conversou com ela, se não podia dar um tanto e depois, né, dava o outro, foi que ela disse, poxa, não dá não, porque eu estou precisando vender, estou querendo vender E tem outra pessoa na frente, aí eu disse, ô Jesus, e agora? Foi quando eu fiz aquele vídeo, né, que algumas meninas aí, algumas pessoas chegaram e me ajudaram, umas ajudaram em oração e deu certo, né, porque nem todo mundo pode te ajudar não, meu bem, é isso? Nem todo mundo tem disponibilidade, mas tem pessoas que oram por nós e Deus abre as portas. E aí juntou empréstimo de Regis com alguns que algumas pessoas me emprestaram, teve uma amiga que me emprestou, juntando o que Regi já tinha tomado e a gente comprou o terreno, né, é isso? E agora pra construir a casa, né, como é que você vai construir uma casa pagando aluguel, um aluguel mais caro, aí o que foi que nós fizemos, meu bem, o que foi que nós fizemos? Procuramos um aluguel mais barato e eu digo a você com toda certeza, se eu tivesse, né, uma casa pra morar aqui, ela poderia estar do jeito que tivesse, meu bem Eu iria, eu iria morar na casa, eu iria morar na casa pra poder eu ter aquele dinheiro sobrando, então, não poderia, né, que vocês viram o processo da moto e tudo A gente não tinha como Regis vir pra aqui, pra o terreno, ir almoçar onde? Ia ir no banheiro aonde se desse vontade de ir no banheiro, né? E como era que ia fazer pra comer, esquentar a comida, ele vindo de lá 10km pra aqui, aí a gente começou a orar Procura uma casa aqui, procura uma casa ali, não tem pra alugar, ah, não vou alugar, outras a gente veio ver, daquelas que eu já morei, que eu contei pra vocês lá na live E nada, não tinha, como é que se diz? Não tinha casa, a pessoa, não, não tem como, a pessoa vai vir, enfim, de ano no aluno A gente veio umas 3 vezes pra lá e de cá E aí, o que foi que aconteceu? A gente veio pra aqui, pra essa, porque eu conheço, né, a moça e tudo, aí falei com ela, ela disse, poxa, Kátia, eu poderia te alugar Mas só posso te alugar até dezembro ou comecinho de janeiro, porque sempre vem pessoas pra aqui O que foi que a gente fez, gente? A gente veio pra aqui, pra essa casa, vocês acompanharam Então não existe, amados, você querer construir algo na sua vida e você não abrir mão de outras Você não abrir mão de outras Quando você vem, Deus, ele é fiel, quando ele lhe tira de um conforto pra botar você em um lugar que tem menos conforto Mas é pra o seu bem maior lá na frente Mas com você também, sabendo como é que você vai fazer Você vai ter que reduzir roupa, você vai ter que reduzir gastos Você vai ter que aprender a priorizar as coisas na sua vida, né? Se você tem um tanto de roupa, dá pra você passar por enquanto, deixa pra comprar depois Se você gosta de comer algumas coisas que é muito boa, muito cara Ou você vai comer as coisas ou você vai comprar material, meu bem E aí foi quando eu fiz, né, aqui Kátia, você pediu ajuda? Pedir Mas procure quantos vídeos tem eu aqui pedindo o Pix Procure Procure quantos vídeos tem eu aqui pedindo ajuda Até o vídeo que eu pedi ajuda quando o meu canal foi... Tava sem... Não foi tirar monetização não Que eu já falei aqui Até o vídeo eu já tirei do canal, amado Até o vídeo eu já tirei, por quê? Porque graças a Deus já resolveu o problema Agora acontece que tem pessoas que procuram Me procuram Ai, Kátia, eu quero te abençoar Eu vou dizer que não quero, não É diferente, meus queridos De você tá aqui 24 horas, hein Achando que as pessoas não tem o que pagar Não tem conta pra pagar Não tem... O resto tá aqui fazendo serviço no terreno E um ou dois dias fazendo serviço fora Por quê? Porque tem que se manter Porque ninguém tem obrigação, né De fazer o seguinte Ah, cadê a casa? Porque não apronta logo a casa Então pra eu aprontar logo a casa Se alguém tivesse me cobrando Teria que tá mantendo os meus custos Mas nem eu, nem meu marido quer isso Porque graças a Deus Pouco ou muito Aparece um tanque pra fazer Uma parede pra levantar Um piso pra botar Agora ele não pode pegar Como ele fala as pessoas Eu não posso pegar Mais serviços Que demore Porque eu estou em construção E Deus é tão bom, amados Deus é tão bom Que a moça da casa Eu conversei com ela Olha, daqui pra O finzinho de dezembro Começo de janeiro Eu Entrego sua casa Aí ela disse assim Não, Kátia Não se preocupe com isso não O áudio dela Tá até aqui no celular Ela disse assim Não, Kátia Não se preocupe com isso não Porque os pais dela Estão doentes Então os filhos Tá sempre aqui agora Não é mais uma coisa De vir fim de ano Ela disse Não se preocupe não, Kátia Só que também Eu não vou Oxi Descansar nisso não Mas pelo menos Já me aliviou um lado Porque Regis Tá sozinho Né Pastor veio Ajudou ele Mas o pastor Não é pedreiro Então fez uma massa Ele colocou O irmão Que é jurandique Tá lá Né Ajudando ele Tá dando uma boa força Meu irmão Não pôde vir Por quê? Porque ele tem família Também Tá lá Tem o serviço dele Não tá podendo vir agora Então tudo isso Deus tá providenciando Mas qual foi a prioridade Da gente? A prioridade foi Vim Pra uma casa Mais Barata Mais Uma casa Mais barata Aí vamos supor Que eu tenho Uma casa De aluguel Né Vamos supor Que eu tenho Uma casa De aluguel E o mesmo Condomínio Dessa casa Vocês estão entendendo Que eu tô falando É o preço Da casa de aluguel Que eu moro Se o condomínio É o mesmo preço Mas eu preferia Tá no meu No meu canto Mesmo que o condomínio Fosse o mesmo valor Eu ia pro meu canto Sabe por quê? Como eu já falei Se quebrar uma torneira É minha Eu não vou ter que prestar Conta a dona da casa Se quebrar um chuveiro A casa é minha Eu conserto como eu puder Entendeu? Outra coisa Eu vim fazer o que? Mais régi A gente veio morar aqui Perto da construção Eu vim morar Perto da construção Pra quê? Pra que o gasto Diminuísse O gasto de condução Da moto Né Pra régi ficar vindo Ou então Um dia que ele ia Ter que me trazer Ah vamos A Cátia vai lá Mas régi vai levar comida Vai levar o almoço Aí eu ia esquentar Essa comida aonde? E já tinha que vir Eu pra roça Então o que foi Que a gente fez? Reduzir o aluguel Meu bem Se apertou aqui Tá as coisas apertadinho Mas tá dando pra viver Tá dando pra viver Pra quê? Pra que a gente consiga E Cátia As pessoas não te ajudam não Ajuda Minhas amigas Meus amigos aí Olha Cátia Eu vou te mandar uma oferta Mas pergunte aí Pega aí um vídeo meu Eu aqui falando Ao contrário Aqui são duas pessoas Sabe qual é o custo daqui? É o auxílio Sessentos reais Agora que o meu canal Voltou o normal E dezembro agora Que vai normalizar as coisas Por isso que eu falei Pra vocês Que lá no Saron Artesanatos e Cia Vou tá fazendo Uns vídeos de react Alguns vídeos assim Entendeu? Pra poder ver Se esse canal lá Cresce também Em número de visualizações Porque eu preciso Entendeu? Minhas queridas Então o que é que acontece O foco é você Diminuir Aquele gasto Que você tem Mas se você Vinha aqui em casa Ontem de ontem Regis pagou O recibo de luz Que tava aqui Um recibo Que é chegando Não vou dizer Que eu pago no mesmo dia Mas o serviço Que Regis vai fazer ali Uma coisa É pronto Se alguém me mandar Alguma coisa Eu priorizo Vamos pagar a luz Compro minha comida Compro minhas coisas Que se eu precisar Entendeu? Internet paga O aluguel Graças a Deus Tá pago Agora como é Que a pessoa A pessoa Vive uma vida Eu quero construir E aí Toda hora Ai gente Porque eu tenho Que cavar o poço Ai gente Eu tenho que cavar isso Ai gente Porque eu tenho Que fazer isso Ai porque não deu certo Porque Não sei se eu vou Poder ficar aqui Meu bem Nós temos que aprender Meus queridos Foi como eu falei Na live Que caiu Nós temos que aprender A priorizar E você observar Aquilo que tá lhe dando lucro Como é que Deus Me abençoa Eu graças a Deus Estou com os canais Aí Né Monetizados Se eu tô querendo Colocar os vídeos Lá pra poder ter Uma renda Através do meu trabalho De tá aqui Gravando o vídeo Aí O Youtube Ele é uma empresa Meu bem Ele é uma empresa Aí o Senhor O meu Deus O Deus que eu sirvo Vai dizer pra mim Olha Você vai tirar Monetização do seu canal Que você vai trabalhar De graça Pra o Youtube Porque quem tá ganhando Eu aqui Sem monetizar vídeo É a plataforma O único beneficiado É a plataforma Entendeu? Aí Eu falo pra Deus Deus fala Pra usar lá Esse profeta dojo Ah Porque você Tira a monetização Aí eu tiro a monetização Aí fico aqui Ô gente Eu não tenho isso Eu não tenho aquilo Ô gente Me ajudem Pra tirar a tatuagem Pelo amor de Deus Amado Pelo amor de Deus Qual é a prioridade É eu pagar 500 reais Hein? Pra tirar uma tatuagem Coisas que eu fiz Lá no meu passado Coisas que eu fiz No meu passado É a prioridade É eu tirar Minha tatuagem Ou a prioridade É eu comprar Um cimento Ou é eu comprar Um vaso sanitário O meu banheiro Da minha casa Vai ser bonito Eu vou colocar Um vaso acoplado Eu vou colocar Um chuveiro do bom Mas meu bem Pra eu entrar na casa Nós vamos comprar Um vaso simples Colocar no banheiro Até mesmo porque Não vou comprar vaso caro Porque vai ter que rebocar Vai cair cimento Entendeu? Então nós vamos Comprar aquilo ali Pra gente entrar na casa Nós estamos trabalhando Agora com o que Amados? Com isso aqui Ó O telhado Que é esse telhado aí Ó Esse tipo de telhado Tá vendo? Por quê? Vou dizer pra vocês Aqui o que foi que aconteceu Eu tenho orado Ao Senhor Né? A gente conseguiu Até 10 telhas Né? E teve as meninas Aí algumas Que me ajudaram É Cátia Eu vou lhe mandar Pra você também Ajeitar uma telha Sabe o que foi que eu fiz? O dinheirinho Tá aqui No aplicativo Juntei com uns Que o Regi fez um serviço Sabe o que é que nós vamos fazer? Vamos botar dessa telha Amado Sabe por quê? Eu venho pensando muito bem E ouvindo os conselhos Cátia Aqui na roça É muito quente Não põe essa telha Não põe essa telha de eternite Mesmo que ela não tem mais Aquele amiento Aquela Aquele produto E a gente já ganhou 10 telhas Né? Que o pastor cedeu Porque a gente falou Que era dessa telha Mas não vai perder as telhas Entendeu, gente? Então O que é que a gente vai gastar Um pouquinho a mais Mas nós vamos colocar Essa de cerâmica Depois a gente forre e tal Por causa da quintura, gente Entendeu? Então quem mora aqui Já me aconselhou Olha, aqui é muito quente Cátia Gaste mais um pouquinho de nada Mas cubra a sua casa Com a telha normal Então amanhã de manhã Que está aqui consertando Que a câmera pifou Do pneu A câmera deu Como é que se diz? Estourou Aí ele foi comprar uma câmera Está ajetando ali Porque depende do carro de mão Para carregar água Para poder fazer a massa Entendeu? Então o que é que acontece? Para vocês entenderem aqui O que é que eu quero dizer Então Nós vamos fazer o seguinte Comprar as madeiras Já tem um dinheiro ali Que a gente vai Ajetar as madeiras Aí vamos fazer o que? Passar para a telha Como a dona daqui Falou para mim Olha, Cátia Você pode ficar mais um pouquinho Não é que eu vou ficar Para me mudar no meio do ano Entendeu, gente? Mas o foco é cobrir Botou porta, janela Eu já estou dentro da casa E o contrapiso Para não ficar no barro Entendeu, gente? Então Como é que eu vou ficar aqui? E vocês têm acompanhado O processo todo da casa Lá no canal do Ré E no mais um dia com o Cátia O Cátia está lá apostando Mostrando a construção Como é que está o andamento É fóssil que a gente já mandou cavar Não é isso? Aqui não tem Que os pessoal perguntam Cátia Porque aqui não cava um poço Gente, para cavar um poço Você tem que ver Que não é assim Chegou, cavou A não ser que o próprio lugar Que você esteja fazendo a casa Seja lugar que dê a água E aqui não é assim Aqui tem que ter um tal de um termômetro Para você colocar Para saber se dá a água Naquele lugar Você viu a fundura A altura da fossa Que a gente cavou Três metros e poucos centímetros Não deu uma gota de água Hein? Sabe quanto foi Que a gente pagou? Eu já falei aqui nos vídeos Então o seguinte Ali não Você vai cavar Seis, dez metros Não dá água Entendeu? Mas tem lugar Que você já cava E a água dá ali A água já vem Entendeu, amados? Então como é que a pessoa Ah, porque cavaram o poço E agora o poço Já entulharam o poço de novo Vocês estão entendendo? Ai, porque eu não sei Se eu vou poder ficar mais aqui Porque a pessoa não vai deixar Vou ver Tem que sair do comodismo Tem que sair do lugar, gente Eu vou ler um comentário aqui Para vocês Tem que sair daquele comodismo E procurar um aluguel mais barato Tem que procurar um aluguel mais barato Vai procurar um aluguel Eu fiz assim Vim procurar um aluguel aqui Perto da minha construção Além de que Tem como eu olhar o material Tem como alguém passar Nesse qualquer coisa Que graças a Deus Ninguém aqui Bole com nada de ninguém Mas qualquer coisa Ó, Regi Chegou o carro ali Com a areia Ó, Regi Chegou o carro Ó, Cátia A água está caindo Vocês estão entendendo? E eu abri mão De muitas coisas aqui, gente Vocês veem aí, ó A água Graças a Deus A gente Esse mês Era para cair água Dia 21 Já caiu água Já caiu água Essa semana E eu creio que no fim do mês Cai de novo O que é que eu faço? Eu encho minhas vasilhas? Eu não tomo banho de chuveiro? E vocês acham que quando eu for entrar na casa É Bote lá no coqueiro Aí vocês acham o que? Que quando eu for entrar na casa Eu vou tomar banho? Ah, não Só vou entrar na casa Se eu tiver vaso sanitário Chuveiro Vazo Tudo bem Que você tem que ter, meu bem Mas pelo amor de Deus Ó, gente É questão de você saber E não estar se aproveitando Da situação das pessoas, amado Porque nem todo mundo Que gosta da gente Que gosta do nosso trabalho Que está no nosso canal Nem todo mundo Pode nos ajudar Entendeu, meus queridos? Nem todo mundo Que está ali Que tem aquela vontade Que você vê que Você vê que a pessoa Pega e fala assim Ô, Cátia Eu queria te dar uma ajuda Ô, Cátia Mas eu não tenho Glória a Deus, amados Mas muitas vezes Está ali nos ajudando Em oração Entendeu? Está orando por nós Então, isso tudo conta Então, como é, amados Que eu tenho Um Gente, olha É muita coisa, gente Quando a gente chega aqui Comenta Aí diz Ah, é porque é fofoqueiro Está tomando parte Ou vocês Ou vocês abrem os olhos De vocês Para o que está A volta de vocês Ou vocês vão Continuar Sofrendo Entendeu? Ou vocês vão Continuar Sofrendo Sofrendo É muita É muita Cara de pau, gente É muita Cara de pau É como eu falei Para vocês aqui Fiz o vídeo No quando Gente, eu estou Precindando de uma ajuda Porque meu canal Não está monetizado E tal Cabou 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 Agora acontece Que sempre Você vai ter Aquela pessoa Aquela inscrita Aquele inscrito Que está vendo Oi, Kátia Eu já sei o que é Isso Eu tenho condições Vou lhe mandar uma oferta Graças a Deus Deus me abençoe Eu vou dizer Que não quero Não Ô, gente Mas procurem O vídeo meu Aí todo mês Eu chorando Miséria aqui Na plataforma Todo mês E agora é duas Três vezes E vocês sabem O que é que eu estou falando Que vocês são inteligentes Vocês são inteligentes Aí eu tenho uma tatuagem Que eu tirei Eu estava lá no mundo Com essa tatuagem Lá no mundo E aí o que é que acontece Deus disse que não é para eu tirar Deixa aí Aí o Senhor sabe Que eu estou passando dificuldade Para entrar numa casa Para eu morar Uma casa que eu nunca mostrei Que o povo fala Por que você não mostra a casa Vocês sabem o que eu estou falando Não Porque eu não vou mostrar não Porque Tem muita gente inveja Como é que vocês estão me ajudando Eu estou aqui pedindo ajuda Para a minha casa E eu não posso mostrar A construção O andamento da construção Hein Aí eu mando os meninos Pagar o cavamento da fossa E pago lá Trezentos e cinquenta Quatrocentos reais Que me abençoaram Né Para poder eu fazer isso Aí eu chego para vocês aí E não mostram nada E digo Ó, entulharam a fossa de novo Vou ter que pagar de novo Para tirar Gente, pelo amor de Deus É só colocar a mente Para raciocinar Mas Teve um comentário aí Que eu vi no vídeo Da pastora do Vale Um que tem uma Não sei se é homem ou mulher aí Né Mas eu desconfio quem seja Tem uma foto da IPDA Né Aí botou Essa mulher Só pega e pixa É igual a uma outra Que tem aí E essa pessoa é bloqueada No meu canal Meu bem Se você está falando comigo Você vai quebrar a cara É porque eu já falei aqui Me mostre um vídeo aí O dia que você me Mostrar um vídeo aqui Dizendo que sou missionária Que eu estou pedindo dinheiro Para dar cesta básica Fazer a obra de Deus Chega aqui Me cobre Agora a oferta Que alguém me manda É para mim Eu posso fazer O que eu quiser Meu bem Você está entendendo? Pegue um vídeo meu aí Eu chorando Todo mês Que eu estou precisando Pagar isso Que a dona da casa Vai me botar para fora Uma pessoa sozinha Uma pessoa sozinha Um custo de vida Eu vou ler um comentário aqui O custo de vida alto Cachorros caros Hein? Cachorros caros Não comia ovo Não comia frango Não comia nada disso Aí as incautinhas Estão lá É porque o peixe Realmente está caro E o ovo está mais barato Como é que eu tenho O nome de uma tatuagem aqui Como eu falei para vocês De um ex Eu estou querendo tirar Porque o cara Não quer mais nada comigo É óbvio Já caí na real Que eu vou morrer seca E ele não me quer Entendeu? Aí o que é que eu faço? Eu vou tirar Por capricho E eu não tenho Eu precisando De um dinheiro Para pagar o correio O cartão dos correios Para botar Minha mercadoria Eu Estou Precisando Pagar o aluguel Gente R$ 1.500 De aluguel Gente R$ 1.500 Tudo bem gente Sabe quanto eu pago Nessa carro? R$ 150 Nossa Cátia Até aí eu tiro Tudo bem Porque Eu moro na zona Rural Entendeu? Se eu for para a rua Aí dependendo do lugar Você Dependendo do lugar Que a pessoa mora Gente R$ 1.500 De aluguel Gente Três meses Praticamente R$ 4.500 De três meses Gente E a pessoa Não Por que que você Não vai morar Na sua casa? Ah não Porque o condomínio É o preço do aluguel Mas gente Mas se for Se vai morar Na zona rural Como a pessoa Diz aí Não Eu vou para a zona rural Ah lá não tem água Ah porque lá não tem Não sei o que Ah porque lá não tem Não sei o que As casas de lá Devem ser muito mais Em conta Sem contar Que vai ficar Perto Da construção Então por que Que não pega Pelo menos Um valor Vamos supor De R$ 600 De aluguel Uma casa Simples Que sobre Aquele R$ 800 R$ 900 R$ 700 Que já vai dar Hein Gente é um absurdo Isso Dessa moça É um absurdo As vezes a gente Não quer falar Não quer fazer o vídeo Gente Mas você Que está construindo Amados Priorize as suas coisas Priorize Eu vou ler um comentário Aqui Que eu vi No vídeo Dessa moça Olha só O que é que diz Aqui o comentário Eu vou ler aqui Para vocês Né Cadê O comentário Olha só Eu vou ler Esse comentário Dessa moça Vamos lá Deixa eu ver aqui Peraí gente Olha o que é que diz Aqui Um comentário Eu vou ler aqui Para vocês verem Irmã Dani Presta atenção Sou ex-garota De programa E sei bem O que você Está passando Olha que comentário Coerente Gente Sensato Passei por isso Passei três anos Na prova financeira Que foi tempo De Tempo determinado Por Deus Brevemente Falando Brevemente Falando Eu tinha muito Dinheiro Querida Querido Quando acertei Jesus Tinha um relacionamento Né Esse homem Tinha uma empresa Muito grande E uma Em uma capital Sempre que eu Ia para lá Ele mandava Me buscar De helicóptero Essa moça Aqui Do vídeo Né Né Do comentário Não Essa que a gente Sabe quem é Ela era fichinha Em dinheiro Perto dessa moça Aqui do comentário Olha o que ela colocou Ele me mandava Buscar de helicóptero Andava de Ferrari Restaurante de luxo Joias Foram isso Fora isso A prostituição Me rendia Muito dinheiro Também Tinha um padrão De vida Exorbitante Quando conheci Jesus Larguei tudo Né Desfio de tudo Tudo Fui morar Em uma casa Com um Colchão No chão Presta atenção Gente Uma geladeira Um fogão De segunda mão Abri mão De tudo Que eu ganhei De namorado E clientes E comprei E que comprei Na prostituição Como disse Três Passei três anos Na prova Sem pedir nada A ninguém Olha só Comi Por três anos Arroz E suan É o que suan Não sei o que De porco Deve ser algum nome Que eu Alguma coisa Que eu não conheço Isso Quando tinha A suan O que é suan Gente Bota aí nos comentários Talvez eu conheça Pelo outro nome Mas Entendi Que essa prova Era somente Entre eu E Deus Quando Deus Mandou o povo Para o deserto Olha só Gente A prova Era entre Eles E Deus Não era Dos amorreus Dos cananeus Era entre Os israelitas E Deus Gente É muito lindo Eu me emocionei Com esse comentário Dessa moça Isso aqui Gente É uma lição De moral Na classe Ela não Faltou ela Com respeito Entendeu Não faltou ela Com respeito Nem nada Mas olha só Que você vai Dar continuidade No vídeo aí Olha só Durante o deserto Houve provisão Divina Todo tempo Existia Povos Que eles Poderiam Ter pedido Sim Mas Deus Não divide A sua glória A glória dele Durante o deserto Deus somente Deus somente Cuida Até chegar A terra Queimando A leite e mel Quando vivi Né Quando vivi No meu deserto Eu vivi com Deus Tudo que os israelitas Viveram Provisão Né E hoje Deus me honrou Com Como honrou Jó Realmente Como Jó Estou numa terra Queimando a leite e mel Vivendo com aquele povo Em Canaã Eu acredito Nas minhas promessas E naquilo que Deus Tinha pra mim Né Acreditei Né Eu Acreditei Irmã Deus te deu O dom Que é de costurar Te deu um trabalho Digno e honesto Irmã Até quando você vai ficar Pedindo dinheiro aqui Não crendo na provisão De Deus Para a sua vida Mas ela disse Que Deus não quer Que ela costure Deus quer Que ela fique Mindingando Vocês entenderam Amado Será possível Que essa moça Não bota a mente Dela pra funcionar Como é Que um Deus Tão amoroso Não quer Que ela costure Não quer Que ela faça Outro tipo de roupa Não quer Que ela Deixe o canal Monetizado Aonde uma Profecia Que ela disse Que recebeu Que ela ia ganhar Em dólar Hein Cadê aquele Profeta Que mandou Pra ela Aí No canal Dela Irmã Desmonetiza O canal Ele está Mandando O quanto Pra ela Foi o que Eu falei Na live O profeta Que vim dizer Assim Você desmonetiza O canal Então tá bom Você vai mandar O quanto Pra mim Porque você Vai ter que Me sustentar Olha só O que a moça Colocou aqui Porque quando Recorremos Aos homens Estamos Declarando A insuficiência De Deus Nas nossas vidas Irmã Quando Até quando Você vai ficar Aqui Acertando Migalhas E sendo Humilhada Oh gente É humilhação Mesmo É humilhação Entendeu Isso Quem tá fazendo Com ela É satanás E ela Não entende Ela não Entende É o vício Do pedir Porque pra ela Ela quer Cair Amanhã Ela faz Com os dentes Aqui Conseguir Aí passa No mercado Comprando Cestas Básicas Com que Dinheiro Como é que Eu tô Precisando Construir Minha casa Eu quero Dar Cestas Básicas Pra pessoa Pra missão Hein Eu não Tenho Condições E eu vou Fazer Isso Com o dinheiro Que você Me ajuda Pra eu Comprar Material Vocês Acham Isso Justo Vocês Acham Justo Isso Aí Aí Aqui Ela diz Assim Ó Né Irmã Em nome De Jesus Faz um Propósito Com Deus Hoje De nunca Mais pedir Dinheiro Na internet Ô meu Bem Isso Aí Não vai Funcionar Não Cadê O propósito De Esté Como é Que Deus Ele Vai Fazer Um propósito Cumprir Um propósito Que dizendo Ela que fez Com Deus Pra ir Para os melhores Restaurantes Em Israel Visitar Egito Hein Fazer Maravilhas Dar cachorro caro Usar alguém Pra dar cachorro caro E Deus Não pode Fazer É Uma bênção Pra ela Pra dar As dívidas Dela Cadê O jejum De Esté Que ela Diz Que funcionou O jejum De Esté Atra Nem venham Pra cá Em Cautas Viu Nem venham Pra cá Tome conta Da sua vida E por que Tome conta Da sua vida Porque a gente Tá aqui Tentando abrir Os olhos De vocês E eu vou dizer As escritas Suas Minha filha Já estão Abrindo os olhos Tem umas Que nem de mim Gostam Eu também Não tô aqui Pra agradar Todo mundo Mas pelo menos Já reconheceu Que muitas Coisas Que eu falei Aqui Foi verdade Que já Vieram No meu Víde Comentar Certo E aí Eu Tenho Uma tatuagem Que eu posso Esconder Não gente Ela é sozinha Ela Não tem nada De mais Né Como eu vejo Aí o povo Falando Não tem nada Oi gente Vocês podem me ajudar Aí eu comprar Um material Pra minha casa É muito mais Honesto Meu bem Mas pra você Fazer isso Você tem que Abrir mão E priorizar A sua vida As suas finanças Aí a moça Colocou aqui Ó Em nome De Jesus Faz um propósito Com Deus Hoje De nunca mais Pedir dinheiro Aqui na internet E você Verá o que Deus vai fazer Na sua vida Financeira Isso aqui É porque Não crê Em Deus Não crê Não tem fé Em Deus Ela não tem fé Em Deus Não adianta dizer Que ela não tem fé Porque quem tem fé Em Deus Não murmura O povo de Israel Murmurava o tempo Todo Deus mandou água Deus mandou cordoniza e carne Deus mandou maná do céu Deus providenciou Coluna de fogo Deus providenciou nuvem Mesmo assim Eles murmuravam de Deus Mesmo assim Eles murmuraram E aí ela diz assim Deus vai fazer Na sua vida financeira Você vai ver Mesmo que as coisas apertem Permaneça firme E continue Acreditando em Deus O que foi que eu falei Pra você gente Por que que eu vou fazer Um outro nicho Lá No Sarm Artesanatos e Cia Porque Eu não vou ficar comprando Tecido Pra fazer tapete Que eu não tô tendo vendas Eu não vou ficar comprando Botando no correio Produtos Que eu não tô Com cliente Pra vender Se eu tô Com problema É caro Então o que é que eu vou fazer Eu vou investir no meu canal Em outra coisa Que possa me render Aí a pessoa vem E diz que Deus Mandou tirar monetização Do canal Gente Eu não sei Ou essa criatura Precisa urgentemente De uma pessoa Que vá lá Abrace ela Trate Cadê o pastor Amigo dela Você aí Que é inscrito No canal dele Gosta Eu já sei Você sabe O que tem lá O ministério Cadê ele Pra não ajudar Essa moça Por que que ela Não pede a ele Uma ajuda financeira Pra poder terminar A casa Já que recebe Tantas ofertas Mas sabe o que Ele vai dizer Sabe o que ele vai dizer Não Deus me levantou Pra ajudar os trans Essa parte Sua é outra Por que que ele Não poderia ajudar É o que irmã Que tá faltando Na sua casa Por que Eu vou ajudar você Pela mina Botar o vaso Cavar o poço Veja quanto é lá Os pedreiros Por que que ele Não ajuda Essa moça Já que amigo Diz que ela é Mulher de Deus Que ela é uma benção Por que não ajuda Ela minha filha Por que que ele Você não recorre A ele o pastor Ele e a esposa dele Será que É possível Que ele não ia Estender a mão Pra você Será Aí a moça Colocou assim Satanás Te deu muito No mundo Deus Vai te dar Mais Mas acredite Creia E espere Somente a provisão De Deus Não dos homens Olha ainda Gente O que ela disse Enviei uma ajuda A você Ela ainda enviou Uma ajuda Pra ela Glória a Deus Por isso Gente Porque a moça Enviou uma ajuda Pra ela E tá incentivando Ela A mudar Mas ela não Vai mudar Ela não Vai mudar Ela tá fazendo Esse vídeo Antes do fim Do mês Ela já tá pedindo Dinheiro de novo Ela já vai tá pedindo Dinheiro de novo Vai ser o cachorro Que quebrou a pata Né Deus tá repreendido Que guarda os bichinhos Vai ser o cachorro Que tá com coceira Vai ser O tecido Foi como eu falei Pra vocês Eu tô pedindo Ajuda pra vocês Pra poder comprar Pra isso Comprar aquilo E você só vê Os tecidos caros Chegando na minha casa Pra eu fazer Túnica Pra vender E os tecidos Só chegando A encomenda Nos correios Cheio Aí quando a pessoa Ainda diz assim Depois vocês dizem Que ela não trabalha É mais um motivo Pra ela não tá pedindo Se ela mostra Que trabalha Que vende roupa Que vende tapete Que vende túnica Que vende calcinha Ainda bota no correio É mais um motivo Pra ter vergonha De pedir É mais um motivo Né Eu tenho uma moça Aqui na internet Ela não é cristã Ela é de um dia Quando eu fazia Canal de resenha Gente Ela é na cara De pau Mas sabe o que eu gosto Dela? Porque ela não é hipócrita Ela sabe o que ela dizia Vocês mesmo Se quiser vídeo Pague minha internet Na cara dura É na cara dura O marido dela Trabalhava Ela disse que nada O youtube tá me dando Aqui dinheiro E outra Minha internet Eu não paguei Olha minhas amigas Se vocês quiserem live Pague minha internet A internet é quanto Pix tá aqui Olha minhas compras Acabaram Olha eu tô querendo Uma geladeira boa E eu tô querendo A ajuda de vocês Pra comprar Vocês tá pensando Que ela não consegue As coisas não? Ela consegue assim Na cara de pau Viu? Mas não é hipócrita Vocês tão me entendendo Não é cristã não Entendeu? Então olha o que a moça Botou aqui É Mas irmã Não aceite migalhas Eu não Me indigo Eu não digo Migalhas Por ser pouco Tá vendo? Mas pode ser muito Mas desde que você Não precise se humilhar A tal ponto Para ter esse dinheiro Vira migalha É o que a moça disse Não precisa ser muito Não Ou não é porque é pouco Não migalha Eu entendi O que ela falou Pode ser Cinco mil reais Dez mil reais Mas no momento Que eu fico aqui chorando Que eu fico Eu tô me humilhando Gente Eu tô me humilhando Você não tá vendo Meu marido Ele já Olha minha linda Eu tô doido Pra gente entrar nessa casa Se alguém quiser te abençoar Vai ser de bom grado Louvo a Deus Mas eu já tô Eu tô fora do aluguel Eu vou trabalhar uma semana Pra alguém Faço meu serviço Aqui um pouquinho E nossa casa vai andando Né? Porque muitas vezes Você fica até constrangido Em certas situações Gente Eu já tive inúmeras razões Pra chegar aqui chorando Pra pedir ajuda A vocês Eu já tive inúmeras razões Eu tenho uma inscrita Que ela tá com problema Na visão Todo mês Ela me manda Uma oferta Ela diz Ok Tinha Eu vou mandar Uma ofertinha Pra você E aí ela sempre Tá conversando comigo Eu não vou falar O nome dela Porque é falta de ética Né? A não ser que ela Queira botar nos comentários Sou eu Ela tá com problema Na visão Mas Aí ela disse Que tem um colírio Dela pra comprar As coisas e tudo Eu fui falar Ela assim Olha minha filha Faz o seguinte Não me Isso aí é o galo Não me mande Por esses tempos Resolva as suas coisas Eu não quero Que você me mande Uma oferta Pode ser pouco Pode ser muito Eu não quero Que você me mande E você fica em falta De alguma coisa Não meu bem Eu não quero Que eu não vou dormir Com isso Ela disse Não Jamais Kátia Jamais Eu também Foi voto Que fez com Deus Você fez Não Porque também Não compensa Entendeu Ela Não Kátia Eu mando Porque eu gosto De você De coração Você recebendo Imagine E a pessoa Querendo arrancar O couro Das escritas Você vê Que tem pessoas Aí Que é escrita Que passa Necessidade Que eu leio Os comentários Eu vejo Muitas falarem Assim Poxa Se eu tivesse Condição Eu lhe ajudava Olha Eu vou mandar Um pouquinho Porque eu também Tenho que comprar Isso Eu compro Aquilo A pessoa A pessoa não Tem misericórdia Disso E a moça Colocou aqui Mas desde que você Não precise Se humilhar A tal ponto Para ter dinheiro Grande a obra De Deus Na sua vida E tudo que você Receber Das pessoas Não chega perto Do que Deus Tem para fazer Na sua vida Gente Tem 16 curtidos O comentário O comentário lindo Mas ela não vai ouvir E de repente Sabe o que ela vai fazer Ela ainda vai fazer Um vídeo Falando dos comentários Que ela acha Que é negativo Tem muitos comentários Aqui Né Deus é fiel Deus vai prover Né Tem um aqui Não posso ajudar Infelizmente Vou estar orando Né Aí tem outro Que diz assim Irmã Vá na fé Converse com alguns vizinhos Lá Pega água Emprestada Por enquanto Olha só gente Tudo vai dar certo Não podemos Esmorecer Gente A vizinha A vizinha Regis vem aqui Ó Pegar 12 galão de água Às vezes eu vou com ele Segurando o carro de mão Para não cair A vizinha que disse Olha Regis Pegue daqui Que eu ainda disse Olha Regis Depois fica pegando Depois a pessoa não gostar Ela disse Não Pode pegar Que a cisterna está cheia Regis carrega Porque só pode ligar A água lá em casa Quando tiver no telhado Não pode ligar a água Agora E a pessoa já disse Que já tem um poço Cavado gente Que estava dando água Pelo amor de Deus Né E tem aqui Os comentários Né Tudo vai ficar bem As pessoas incentivando E Ó irmã Eu entendo Aí A outra Tem uns que é Para ofender a pessoa Né Mas pelo amor de Deus Gente Tem gente que está aqui Perguntando Cadê a casa Porque você não mostra Eu não vou mostrar não Por causa da inveja Pelo amor de Deus Eu estou lá construindo Vocês veem lá Ó gente A parede Eu cheguei a chorar Quando eu fui lá Que eu vi as paredes Já quase perto da telha Gente Eu me emocionei Porque às vezes Eu não gosto de mostrar Para não dizer que é vitimismo Não Mas eu depois me emocionei Eu digo Ô meu Deus Quando eu olhei Eu vejo o vídeo No canal de Regis Só mato no terreno Aí daqui a pouco Eu estou vendo as paredes Gente Ali subindo Glória a Deus E Deus Vai usar pessoas Sim Para me abençoar Vai usar Pronto Porque ele já falou Ele já falou Ah o que de profecia Não Falou no meu coração E dentro da palavra dele Minha filha Eu vou levantar pessoas Para ajudar você Para te ajudar Você já pensou Se eu fosse pagar pedreiro Mas vamos supor Que se eu fosse pagar pedreiro E Regis não fosse pedreiro Imagine né Eu pedindo ajuda Ajuda a vocês E Regis Deitado dentro de casa Ou fazendo Não Ele está trabalhando Lá na casa Mas vamos supor Ah Kátia Mas ela também Não tem um marido Que após sim Mas tem outros meios Tem outros meios Dela Suprir Né A necessidade maior E deixar as coisas Mais supérfluas De lado Gente Mil e quinhentos reais De aluguel Não é barato Não Gente Já que a pessoa Está com as coisas Tudo embaladas Por que que não Pega aluga Vai lá No lugar Onde tem Onde está construindo Na zona rural Procura as irmãzinhas Lá Ô gente Procura uma casinha Para mim aí Para eu alugar Pelo menos Com três vão Né Ou um banheirinho Direitinho Que eu estou construindo Aperta um pouco Para poder ter Uma casa Mas não Ah quando eu for Morar lá Aí imagina gente Imagine Aí depois que se muda E acabou Aí bonito né Se eu sair daqui Vou para a minha casa Aí daqui a pouco Eu começo a pedir pix Gente tem que botar piso Gente eu tenho que botar Não sei o que É diferente de uma pessoa Lidar Olha fulana Eu vou lhe dar o dinheiro Para você comprar É O piso do banheiro Fulana eu vou mandar Uma oferta para você É diferente Você está recebendo Uma oferta Entendeu É diferente Aí eu falo Ai gente Vou fazer uma vaquinha Aqui já saí do aluguel Viu Mas agora eu preciso Dar o contrapiso Preciso do cimento Ah pelo amor de Deus Esse aí eu vou fazer Com aquele dinheiro Pouco ou muito Do aluguel que ficou Que eu não estou mais pagando E com outras coisinhas Que vai dar tempo fazer Gente pelo amor de Deus É muito complicado Isso aí A pessoa nunca prioriza O que O que O que precisa Quando será Ah não Porque eu vou Já está perto De eu me mudar Ah não Não vou me mudar Mas não gente Porque está faltando vaso E não tem água Oh meu Deus do céu Gente do céu Vocês não sabem O que é vida dura A vida é difícil Não viu Vocês que vocês Estão entendendo O que eu estou falando Quando será Que essa mudança Vai acontecer Vocês acreditam Vocês acreditam Mesmo Vocês acreditam Eu quero Você acredita nisso Você acredita Porque ou então A pessoa está esperando Porque pelo padrão De vida que teve Olha o que eu vou dizer Para você A pessoa não pode Ela pode ter até a casa Mas ela está com vergonha Porque pelo padrão De vida que teve Né E sabe que Quer terminar a casa Muitas vezes Você aí Está achando Que a casa Está faltando isso Faltando aquilo E quando entrar na casa Vocês vão ver A casa Ou vai entrar Ou não existe Ou então vai entrar Na casa já Toda nos trinques Para fazer o vídeo Casa com piso Casa com chuveiro do bom Armários todos do bom Entendeu Uma coisa sem necessidade Que o vlog Da pessoa Poderia estar aí Monetizado Ia ser até uma benção Está fazendo os vídeos Mostrando no vlog Olha gente Hoje eu vou rebocar Essa parede Hoje o pedreiro Vem aqui Fazer botar aquele chuveiro A pessoa ia se alegrar As inscritas Ia ajudar Com aquela alegria De ver Né Então Pelo fato da pessoa Ter tido aquele padrão De vida alto Está com vergonha Muitas vezes De entrar numa casa Que não tem uma pia Está com vergonha Aí Prefere ficar pagando Mil e quinhentos reais De aluguel Hein Mil e quinhentos reais Mil e quinhentos reais De aluguel Vai ter mais janela Não vou ter condição De comprar tudo de vez Eu boto uma madeira Escoro de noite Pronto Boto a madeira Escoro A porta De manhã Pronto Tiro a madeira E acabou Aí pagou Pagou uma coisa Compra uma janela Dali E coloco A outra Ainda está com madeira Escoro de noite Para dormir Né Daqui a pouco Boto na porta Um cadeado Com a madeirinha Pronto Pagou uma coisa Aí eu vou Compro minha porta Daqui a pouco Paguei outra janela Vou Compro a outra Porque eu sei Que eu não vou ter condições De comprar tudo Eu não tenho Mas o meu Deus pode Mas eu estou Sendo Pé no chão Entendeu Eu estou sendo Pé no chão Porque eu não quero Estar construindo Casa E estar aqui chorando Para vocês Ô gente Eu não paguei a luz Ô gente Eu não sei nem O que é que eu vou comer Amanhã Ô gente Aí meu gás acabou Hoje Meu gás acabou Eu já tinha feito A comida Na hora que eu Rejevei Que eu fui esquentar O feijão O gás acabou Mas a irmã Do Mercadinho Vende E a gente compra Para mês Só que o meu gás Dura Dois, três meses Então eu compro Para mês Pronto Eu estou com Dinheirinho aqui Pouquinho Mas é das madeiras Então eu não quis Bulir Aí eu pego o gás Quando o mês que vem Eu pago o gás O gás está ali Pronto Deus deixou faltar o gás Não deixou Agora se lá Não tivesse o gás Aí eu tirava do dinheiro E comprava o gás Quando ia ficar Sem cozinhar Você está vendo Que é Deus Prover as coisas Meu bem É assim Mas infelizmente Aí quando a gente Vem aqui e fala É porque é fofocando Cimenta na sua vida Você também pede Ah pelo amor de Deus Eu vou ficar por aqui Amados Viu E vamos lá No Sarum Artesanato Zecia Se inscrevendo Que vai ter vídeo Lá de react Viu Live você já sabe Estou pedindo a Deus Os meninos da internet Até passou aqui Diz que hoje Já ia ter fibra Se tiver Vou mandar Estalar a minha internet Para a gente fazer Nossas lives E acabar essa agonia Porque ficar fazendo Live cair Não é ruim Mas vai lá No Sarum Tapetes Zecia E assista o vídeo Que está lá Eu explicando Tudo direitinho Viu E que Deus abençoe Tenha misericórdia Dessa moça Tenha misericórdia Porque eu estou Vindo cada dia O Satanás Levando ela Mais para a derrota Para a derrota E outras coisas Que para mim Já faz de propósito Porque como é Que eu vou pedir Dizer que eu estou Passando necessidade Aí de repente Eu mostro Um pacote de pão Da balduco Olha gente Eu estou comendo Esse pão de forma Da balduco Com ovinho Aí Enquanto Muitas vezes As incautinhas Estão comendo Pão dormido Dando pão dormido Aos filhos Ah Kátia Mas a pessoa Não tem direito De comer coisa boa Não tem Mas desde quando Você não fique Na internet Chorando miséria Pedindo Chorando miséria Dizendo o que você Está precisando Desde quando Você priorize Aquilo Que você precisa Para você Não estar Arrancando da boca De muitas pessoas Que não tem condição Porque isso É não ter empatia Pelo seu próximo E nem misericórdia Amém E que Deus te abençoe Gostou do vídeo Amém Se não gostou Eu não posso fazer nada É porque Eu sou igual De pirona Ou você vai ter Que me engolir Ou então vai ficar Passando mal Viu Deus abençoe Gostou Se inscreva no canal Ative o sino Para receber Todas as notificações E compartilhe Tchau